Esta é mais uma edição de nossas entrevistas especiais junto às Forças Armadas, o entrevistado ao Comandante Simas da Marinha e o assunto é o desfile cívico-militar de 7 de setembro deste ano. São 196 anos de independência do Brasil, uma história que foi profundamente marcada pela busca da nação e da pátria, a consolidação desses conceitos. E nesse processo, a Marinha Brasileira teve uma atuação fundamental. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Comandante. Muito obrigado, Paulo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à TVNBR pela oportunidade que está dando à Marinha do Brasil, de se aproximar da sociedade, mostrando um pouquinho das suas atividades num momento tão nobre que é o momento de celebração, de sentimentos e valores tão importantes para qualquer sociedade, sentimento de civismo, patriotismo, amor à nossa pátria. Muito obrigado. Nessa história da independência do Brasil, são 196 anos, a Marinha teve um papel fundamental. Ali em 1822, considera-se oficialmente que a Marinha, ela nasce no Brasil. Mas, na verdade, a história da Marinha é até um pouco anterior a essa data, não é, Comandante? Olha, a história marítima brasileira se confunde com a própria história do país, uma vez que foi pelo mar que nós fomos descobertos. Um pouquinho mais à frente, ali em 1517, ocorre o que a gente chama de um primeiro embrião da Marinha do Brasil, porque para expulsar franceses que tinham invadido o território brasileiro que hoje a gente conhece como Rio de Janeiro, formou-se uma esquadra chefiada por Mendes Sá e pela primeira vez ele utilizou índios, ou seja, nativos brasileiros, para defender o nosso próprio território. Então, ali a gente considera uma primeira ação naval, uma ação marítima, para a defesa do nosso território, usando nativos do nosso país. Mais à frente, quando a família real se desloca para o Brasil, em 1808, esse deslocamento, obviamente, também ocorre por via marítima, trazendo grande parcela da poderosa armada portuguesa. E aí sim a gente passa a ter uma armada em território brasileiro. A partir de 1822, quando houve o grito do Ipiranga, o território brasileiro foi minado por uma série de revoltas chefiadas por líderes que ainda queriam manter uma certa lealdade ao Império da Coroa Portuguesa. Para isso, o Império Brasileiro teve que empregar tropas em vários locais do território nacional e surge aí também uma importante atuação da Marinha do Brasil. Que estava ligada à própria consolidação do Brasil enquanto nação independente. Exatamente. Por quê? A independência tinha acabado de ser proclamada, mas isso ainda não tinha se consolidado. Esses movimentos revoltosos, como eu posso citar, no Pará, a Cabanagem, Maranhão e Piauí houve a Balaiada, na Bahia, Sabinada e a famosa Guerra dos Farrapos no sul do Brasil, onde a gente conhece hoje como Rio Grande do Sul, essas revoltas tiveram que ser contidas, debeladas pelo novo Império do Brasil. E para isso foram utilizadas as tropas do Exército, porém naquele momento o Brasil não tinha, não dispunha ainda de estradas de uma rede rodoviária. Então as tropas para se deslocarem para essas regiões o fizeram por via marítimas apoiada pela Marinha do Brasil. O papel da Marinha do Brasil em apoio às nossas tropas do Exército Brasileiro também foi fundamental no apoio logístico, já que todo o abastecimento para as tropas manterem seu esforço de guerra foi conduzido pelas embarcações da Marinha do Brasil à época. A gente comentou até aqui sobre o contexto interior, do território brasileiro interior, mas no contexto internacional também foi um período muito conturbado, porque as próprias fronteiras entre os países, principalmente na região sul do país, com os nossos vizinhos Uruguai, Argentina e Paraguai, ainda as fronteiras, as linhas que demarcavam os territórios ainda estavam em disputa. Por ser delimitadas. Ainda estavam em disputas, ainda tinha questionamentos quanto às demarcações territoriais entre os países, principalmente naquela região. E aí houve algumas guerras, como a Guerra da Cisplatina, a guerra contra Manuel Uribe, Juan Manuel Rosas, e já em 1860 foi deflagrada a Guerra da Tríplice Aliança, onde ocorre aí sim a grande batalha naval, a maior batalha naval já disputada pela Marinha do Brasil, quando em 11 de junho de 1865, liderados pelo Almirante Barroso. A Marinha do Brasil conquista uma importante vitória na Batalha Naval do Riachuelo, data essa, 11 de junho, que é celebrada anualmente pela Marinha do Brasil como a data magna da Marinha do Brasil. Comandante, o senhor acabou de citar agora há pouco o papel da Marinha na consolidação do próprio Brasil. Nesse processo, existem figuras, personalidades que podem ser destacadas? Sim, nesse período, diversas personalidades contribuíram muito para o processo que ocorria no país à época. Eu posso citar algumas, como o próprio José Bonifácio, considerado o patrono da nossa independência, os almirantes Taylor e Cochran, o Visconde de Aum, o Visconde de Jaceguay, o Almirante Barroso, que eu comentei agora há pouco, que foi o nosso grande líder na maior batalha naval da história da Marinha do Brasil, a batalha naval do Riachuelo, que até hoje é um exemplo de liderança, de coragem, de sacrifício. E para finalizar, o Almirante Tamandaré, que é o patrono da Marinha do Brasil. Até hoje, no dia 13 de dezembro, a gente celebra o Dia do Marinheiro, porque é a data de nascimento do Almirante Tamandaré, que foi uma figura, um vulto sagrado na nossa história, que reuniu ao longo de toda uma trajetória, já desde garoto, ele entrou para a Marinha do Brasil, dedicou toda a sua vida ao nosso país, a Marinha do Brasil, participou de inúmeras batalhas importantes para o nosso país e demonstrou valores como coragem, como honestidade, lealdade, amor à Marinha, amor ao país, que até hoje norteiam todos os marinheiros que compõem e integram a Marinha do Brasil. No começo da nossa entrevista, o senhor falou um pouco sobre essa questão do patriotismo que aflora nessa época da independência do Brasil, quando se comemora a independência do Brasil. E um dos temas do desfile cívico-militar de 7 de setembro deste ano é justamente destacar a pátria, destacar a nação, o patriotismo. Qual que é a expectativa do senhor em relação ao desfile por parte da Marinha, que é a força que o senhor representa? Olha, a Marinha valoriza muito sua participação nesse desfile, né? É realmente muito emocionante para a gente esse momento em que a gente coloca uma parcela do nosso pessoal para se aproximar daquelas pessoas que naquele dia se vestem de verde e amarelo, principalmente as crianças que são levadas por seus pais, justamente na intenção desses pais de fazer plantar nessas crianças uma semente de amor à nossa pátria. Então, para a nossa Marinha, quando a gente prepara o nosso desfile, o nosso contingente, as pessoas são voluntárias para desfilar, nós deslocamos equipamentos, como os nossos carros blindados do nosso corpo de fuzileiros navais, trazemos contingentes de todo o país, como nossos aspirantes, meninos e meninas lá da escola naval, temos um contingente todo só de mulheres. Então, é um momento em que a Marinha do Brasil procura realmente se fazer representar por diversas parcelas que compõem seu efetivo, para justamente tentar fazer com que essas festas sejam o mais marcante, o mais feliz possível para essas pessoas que comparecem e que nos assistem na televisão. Agora, expandindo um pouco a nossa entrevista, a Marinha tem um papel fundamental, como as outras forças, de proteger o Brasil, garantir a segurança nacional, a defesa do território brasileiro. A nossa costa é vasta, são 7.400 quilômetros de costa e a gente tem ainda a Amazônia Azul. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho também da Marinha Relativa à Amazônia Azul, explicasse para o nosso telespectador o que significa esse trabalho. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar para quem está nos assistindo o conceito da Amazônia Azul. A Amazônia Azul foi um conceito que a Marinha do Brasil concebeu alguns anos atrás, justamente para tentar alertar o povo brasileiro que a gente tem um tesouro nos nossos mares, nas nossas águas. Como você comentou, são mais de 7 mil quilômetros de costa. A partir daí, o Brasil tem no mar um território de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, que é cerca de metade do continente territorial brasileiro, do continente terrestre brasileiro, e que ali a gente tem, por exemplo, circulando 95% do nosso comércio. Dali são extraídos 80% do nosso petróleo, o nosso gás natural. As reservas do nosso petróleo estão na Amazônia Azul. Além disso, é um ambiente de uma grande biodiversidade que ainda é inexplorada. Aí a gente pretende, o nosso país tem condições de fazer pesquisa, desenvolver tecnologia como tecnologia de energia alternativa, energia limpa, energia sustentável. Enfim, é um tesouro, é um patrimônio dos brasileiros do mar que, como você muito bem comentou, cabe à Marinha defender. Para defender esse patrimônio, fazendo aqui uma analogia, na nossa casa, quando a gente quer proteger o que é nosso, a gente coloca muros, coloca cerca. No mar, infelizmente, não é possível colocar uma cerca, colocar um muro. Quem faz preservar o que é nosso, a nossa fronteira, são os navios da Marinha do Brasil, que a Marinha mantém anualmente, diariamente, 365 dias do ano, navios patrulhando a nossa Amazônia Azul. São navios que a Marinha distribui por todo esse vasto território marítimo. Obviamente, é por isso que a Marinha insiste em se manter moderna, se manter equipada, se manter sempre renovando sua frota, para que cada vez mais a força esteja em condições de cumprir sua missão de defender os nossos interesses, o interesse do povo brasileiro no mar. Esse processo de reengenharia, de reestruturação da Marinha, obviamente, tem esse objetivo de fazer a proteção da costa brasileira, do Brasil, da Amazônia Azul. E nesse processo destaca o PROSUB, que é o Programa de Submarinos da Marinha Brasileira. Quero que o senhor falasse um pouquinho do PROSUB, a importância dele. O PROSUB também é importante em termos estratégicos, em termos geopolíticos para o país, não? Sim. O PROSUB, que é o maior programa tecnológico em desenvolvimento no país hoje, talvez seja o maior desde a construção de Itaipub Nacional, é um programa de grande complexidade, que está sendo chefiado pela Marinha do Brasil, obviamente com parcerias estratégicas importantes para o desenvolvimento do programa. Ele tem como propósito final a construção do primeiro submarino com propulsão nuclear brasileiro, mas no meio desse processo a gente está construindo toda a infraestrutura de manutenção de estaleiro lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Quatro submarinos convencionais, sendo que o primeiro deles, com muito orgulho, a Marinha do Brasil vai lançar agora em dezembro próximo. No dia 12 de dezembro lançaremos o primeiro dos quatro, que será o submarino Riachuelo. E o submarino com propulsão nuclear é muito importante para qualquer nação, porque ele é um equipamento bélico, tão poderoso estrategicamente, que dá ao país que detém a capacidade de construir, que detém esse tipo de meio, uma capacidade de dissuasão impressionante, uma capacidade de fazer com que outros países pensem muito antes de tentar usar nosso território, usar nossas riquezas. Então é realmente um projeto de grande complexidade, mas que é um investimento que a Marinha do Brasil e que o Brasil está fazendo para os brasileiros. Fruto do ProSub estão sendo gerados milhares de empregos, diretos e indiretos, estão sendo qualificados profissionais brasileiros, ou seja, gente nossa, brasileiros, que estão sendo qualificados em áreas do conhecimento humano de grande complexidade. É uma parceria com a França também. Esse projeto é uma parceria com a França, porque como é um projeto de muito alto nível, de grande complexidade tecnológica, os países que já detêm essa tecnologia, a capacidade de construir esse tipo de navio, é muito difícil passar. Os países não gostam de passar esse tipo de conhecimento. Então a Marinha, junto com o governo francês, estabeleceu uma parceria que é só para a construção do casco do submarino, que também é um projeto muito complexo. Então os franceses estão nos ajudando no projeto do nosso submarino. Já a parte nuclear, porque a planta de propulsão, as máquinas do nosso submarino, serão movidas à energia nuclear. Isso é importante destacar que o projeto do Programa de Submarino Nuclear da Marinha não é um projeto de emprego bélico da energia nuclear, em si um emprego pacífico, um emprego para a propulsão, um emprego para a geração de energia. Que a própria Constituição Brasileira preconiza, né? Exatamente. O Brasil tem na sua Constituição o compromisso de não utilizar a energia nuclear para fins bélicos. E o PROSUB é perfeitamente alinhado a esse conceito, a essa postura do nosso país. É um projeto em parceria com o governo francês, como você bem comentou, mas que é importante destacar que a parte nuclear do projeto ninguém transfere. Então, está sendo desenvolvida num outro programa muito importante da Marinha do Brasil, que caminha unido ao PROSUB, que é o Programa Nuclear da Marinha, por meio do qual o Brasil já conquistou, já dominou a capacidade de desenvolver no Brasil, com tecnologia nossa, o combustível nuclear. E agora a gente está na fase de montar a planta propulsora do submarino. Unindo a planta propulsora ao casco do submarino, nós vamos chegar ao nosso equipamento objetivo final do PROSUB. E, se tudo der certo, se o projeto caminhar como vem caminhando, a Marinha está se esforçando muito para manter o projeto em atividade, para manter o cronograma de trabalho do projeto, a gente, em breve, vai dar para o Brasil a grande notícia de ter conquistado a capacidade de construir um equipamento tão importante estrategicamente para a defesa do nosso país. Agora, além dessa questão da reestruação das Forças Armadas, da Marinha, que nós estamos comentando, a Marinha também dá o apoio logístico, o suporte ao Programa Antártico Brasileiro. É um programa fundamental. Eu queria que o senhor comentasse, falasse um pouquinho da importância também estratégica, geopolítica do Brasil estar presente na Antártica. Bom, o Programa Antártico Brasileiro é outro programa que traz muito orgulho para a Marinha do Brasil. Em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, a Marinha do Brasil secretaria o programa. Cabe à Marinha do Brasil todo o apoio logístico ao Programa Antártico Brasileiro, principalmente as pesquisas que são desenvolvidas no território antártico. O Tratado Antártico definiu que até 2048 o continente antártico somente pode ser usado para exploração científica, ou seja, para pesquisas. Nenhum país pode reivindicar território antártico para exploração, qualquer que seja exploração econômica ou também para domínio territorial. Estabelecer tropas lá, por exemplo. A utilização bélica ou militar do território do continente antártico também está proibido nesse período, até 2048, e já há sinalização de que esse tratado será postergado. Então, o Brasil, como membro consultivo entre os países que compõem o Tratado Antártico, o Brasil precisa manter o guarnecimento do continente antártico, o que é feito pela Marinha do Brasil por meio de um contingente da Marinha que voluntariamente abre mão do seu país, abre mão do conforto do lar, para ficar durante um ano tripulando a nossa Estação Antártica. Essa estação, infelizmente, em 2012, ela passou por um infortúnio, o Brasil perdeu a sua estação e, a partir daí, a Marinha, num esforço logístico muito grande, conseguiu montar provisoriamente uma estação provisória que, por uma grata surpresa, acabou atendendo plenamente o esforço de pesquisa científica na Antártica até aqui. Mas, uma outra notícia muito importante, com muito orgulho, a Marinha do Brasil pretende, se o cronograma de trabalho se mantiver do jeito que está, porque, não sei se todo mundo está atento a isso, mas no continente antártico, quem manda é o clima, né? Só no verão é que as atividades podem ser... Consegue trabalhar no verão e, mesmo assim, quando o vento, quando as temperaturas permitem. Então, a previsão é em que, em março de 2019, março agora, do próximo ano, a gente esteja entregando para o nosso país a nova Estação Antártica Brasileira, construída no estado da arte, da tecnologia, e que vai garantir a permanência do Brasil no Tratado Antártico. E, como você comentou, é estratégico para o nosso país, porque o continente antártico, ele é considerado estratégico para o clima do planeta. Então, os países que compõem o Tratado Antártico terão voz, no futuro, em decisões que podem influenciar diretamente, não só o nosso país, como com questões de clima que interferem na nossa agricultura, como também todo o planeta Terra. Comandante, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui na TV NBR. Olha, Paulo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer em nome da Marinha do Brasil, a oportunidade que a TV NBR nos deu de mostrar um pouquinho mais da nossa força num momento tão especial para o nosso país. Boa semana da pátria a todos, contem com a Marinha do Brasil. Muito obrigado, comandante. Continuem na NBR, a TV do Governo Federal. Boa semana da pátria a todos.